Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que será de nós, Max? Eu vou achar um lugar novo, melhor que a loja de nozes. É mais bonito que uma pintura. É preciso. O Parque da Liberdade não está dando lucro nenhum. Tenho uma ideia melhor do que Árvores. É o Parque de Diversão! Vão destruir o parque. É o Zemané Barrigudo com uma pazinha. Que mal ele pode causar? Tá, beleza. A pazinha tá mais pra uma pasona. A gente vai morrer! Do some crazy! Esse parque vale o esforço. Deixa comigo. Eu quero ver funcionar agora! Tô bem. Mas na próxima vez vão vocês. Meus planos pirados não funcionam. Eles sempre vão estar ao seu lado. Não, show! Depende de você. Não. Isso não depende de mim. Pra deter esses caras, eu preciso de todos vocês. Estamos com você! Então vamos pegá-los! Vamos, depressa! Vai, rola! Eu disse pra você rolar! Você tá maluca? É pra rolar. Eu não sei rolar. Minha educação foi quadrada. Acerta a topeira mesmo! Ah, você gosta disso, é? Tá gostado? É, eu sou topeira, mas eu não sou tapado. Teve limão pra tudo quanto é largo. Roedorezinhos malditos. Vamos pegá-los! Lembrem do treinamento. Deve treinamento? Nossa! Isso é uma tremenda violação de segurança. Eita! Escapou!